Moradores do setor Cidade Satélite em Aparecida de Goiânia que estão cobrando mais sinalização na Avenida Zoroastro Arteaga. Eles contam que muitos motoristas passam por lá em alta velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres. Na quarta-feira, uma técnica de enfermagem morreu depois de ser atropelada na calçada. A Múnica Novaes mostra pra você. Misael mora na região há mais de 30 anos. Ele diz que o excesso de velocidade na Avenida Zoroastro Arteaga já resultou em muitos acidentes. Já aconteceu de capotamento de carro, né? Foi bem aqui, nesta descida próxima a uma rotatória, que a técnica em enfermagem Orzilana da Silva Dutra, de 58 anos, foi atropelada por um caminhão. Ela estava na calçada quando foi atingida. De acordo com testemunhas, a técnica em enfermagem tinha o hábito de voltar do trabalho pra casa a pé. Ela trabalhava numa unidade de saúde não muito longe daqui e descia a Avenida Zoroastro Arteaga, passando por aqui. E a casa dela fica poucos metros ali adiante. Só que ela acabou sendo atropelada bem aqui em frente a essa casa. A gente vê aqui ainda a lixeira destruída, o muro da casa foi quebrado. E aqui esse material de construção que chegou dias depois desse acidente pra poder fazer essa reforma, esse reparo. Tamanho foi o impacto que acabou matando essa senhora. O marido de Orzilana viu tudo. Minha esposa estava na calçada. Eu estava a 30 metros longe dela quando eu vi ela na calçada. Naquele muro verde, no começo do muro verde, eu consegui localizar minha esposa. Mas quando eu vi a explosão, que eu tentei achar, já não achava. Aí eu só vi o morador correndo falando assim, a Orzilana foi acidentada. Eu cheguei, minha esposa já estava morta. Luiz Mauro é quem está fazendo os reparos no muro atingido pelo caminhão que atropelou o Orzilana. Ele já viu vários acidentes nesse trecho da avenida. O vizinho aqui de lado já teve um carro que capotou. Eu pego os dois carros dele aqui, na porta, mesmo na porta onde a mulher faleceu. Eu estou aqui num ponto da avenida Zoroastro Arteaga, que fica a poucos metros de onde aconteceu o atropelamento da técnica em enfermagem. Aqui o curioso é que na pista que sobe, tem a presença de placas indicando um quebra-molas. Ele não é tão perceptível agora porque a via passou por um recapiamento. Existe uma faixa de pedestres pintada no chão. Mas do lado de cá, que é o lado justamente da descida, onde os veículos pegam mais velocidade, não há nenhuma sinalização. Nem sinal de faixa e nem mesmo de uma lombada. Na rotatória que fica próxima ao local do acidente, é possível ver pedaços de meio-fio quebrados por veículos que invadem o espaço. Mais um sinal das consequências do excesso de velocidade. Ainda muito abalado com a morte da companheira, com quem viveu por mais de 30 anos, o viúvo de Orzilana diz que ela tinha medo de andar a pé por ali. As calçadas são estreitas e não há faixa de pedestres. Não é só minha mulher não, é todos os moradores aqui, se você procurar, eles vão te falar a mesma coisa. Entendeu? Medo de andar. Olha, a vizinha lá, onde está aquele carro preto lá, não sei se o rapaz está pegando o signo. O carro preto lá, o carro estava estacionado, a metade do carro na calçada, no Honda. A metade do carro na calçada, a metade da pista. O carro, do jeito que o carro passou aqui, o carro comeu o carro dela lá. Ele pede providências. Aqui tem que ter um redutor de velocidade, tem que ter um quebra-mola ali, onde está o carrinho da autoescola, tem que ter um quebra-mola. Eles não respeitam moradores. Isso aqui está a verdadeira Fórmula 1, isso aqui.